E vamos continuar falando hoje sobre perguntas, só que aqui é uma dica especial para quem no seu trabalho tem como função entrevistar pessoas para contratar. Então isso é especialmente importante para você que contrata funcionários ou que é gerente, que participa do processo de admissão, prestação de serviços e assim por diante. E essas são perguntas importantes para você que ainda não é empreendedor, mas que amanhã ou depois vai precisar contratar alguém. Por quê? Porque no mundo é tudo uma questão de frequência, certo? Diga-me com quem tu andas e eu lhe diria quem és. Também porque os seus empregados, os seus funcionários são a sua cara. Também porque o tipo de funcionário que você contrata define o tipo de problema ou solução que você vai ter. Tá certo? Então eu vou compartilhar com você essas perguntas aqui, eu estou dando aqui para você uma cancha. Eu estou dando um presente aqui porque isso aqui é matéria de um método empresarial que eu vendo há mais de 25 anos e uso em várias empresas, já usei em centenas de empresas para ajudá-las a vender mais, lucrar mais e multiplicar clientes através do processo que a gente chama de encantamento de clientes. Então isso aqui é a base e eu vou te dar um presente aqui, certo? Perguntas que abrem portas e evitam problemas para você, perguntas para você fazer na hora de contratar alguém. Vamos lá. Primeiro, você tem por escrito as metas e objetivos que você deseja atingir? A pessoa nunca espera que você faça uma pergunta dessa e ela não vai conseguir te enrolar. E ela vai dizer. Aí você vai perguntar por quê? Essa pergunta ajuda você a identificar o nível de maturidade da pessoa, se ela tem foco nisso ou não. Você vai contratar alguém que não tem objetivo? Você já imaginou onde você vai chegar? A pessoa não sabe onde ela quer chegar. Segunda pergunta. Como você ganhou o seu primeiro salário? Quantos anos você tinha? O que você fez para merecer o seu primeiro salário? Sabe por que essa pergunta? Ajuda você a entender a ética de trabalho que a pessoa respeita. Porque de repente você vai entrevistar, e não se assuste, você vai entrevistar uns bebezões, está com 27 anos a criatura, criatura inútil, 100% inútil, mais inútil que cinzeiro em moto. Com quantos anos você tinha quando você recebeu o seu primeiro salário? Ah, eu não recebi o salário até hoje, porque eu não trabalho, mamãe faz tudo para mim. Você vai contratar uma criatura dessa? Meus pêsames. Terceira. Quais são as três principais características que você espera do seu líder? Olha que importante essa pergunta. Você tem que saber, porque dependendo do que ela disser, se a liderança na sua empresa não for assim, você vai perder tempo contratando. Eu até escrevo aqui embaixo de cada uma delas, essa pergunta ajuda você a entender quais são as expectativas da pessoa sobre esse assunto. É importante você saber, porque aí a pessoa vai revelando. E olha, essas três perguntas ninguém espera que você faça. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Faz quase 30 anos que eu ensino e faço essas perguntas. As pessoas mudam de cor, elas não estão preparadas. A quarta pergunta. Você já pisou na bola alguma vez na vida? Se você já pisou na bola, o que você aprendeu com isso? Olha que pergunta interessante. Vamos ver o que a pessoa vai responder para você. Porque gente que errou, todo mundo erra, mas gente que errou e não aprendeu nada com aquilo, ele vai continuar errando. E aí, você vai querer alguém assim dentro da sua empresa? Eu não. Quinta. Cite três coisas que você melhoraria em você. Cite três coisas que você melhoraria em você. Sabe que já responderam para mim quando eu fazia essas perguntas nas empresas? Porque durante muitos anos nas empresas, a empresa não tinha RH, ela pedia para eu fazer. Uma empresa pequena, às vezes, não tem um setor de recursos humanos. Cite três coisas que você mudaria em você. A pessoa falava, meu cabelo, mudaria o meu nariz, mudaria as minhas orelhas. Não dá vontade de sair correndo, arrancando a roupa e gritando, viva a rainha Elizabeth, mesmo que ela já tenha morrido. Dá desespero, a pessoa não consegue ter. Se três coisas que você mudaria em você, a pessoa entende que é característica física. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso não, né? Aí a próxima pergunta. Além dos seus familiares, quem tem sido os seus maiores influenciadores? Essa pergunta ajuda você a entender quem são as verdadeiras referências daquela pessoa. Olha que importante que são perguntas assim. A pessoa nunca está preparada para responder. Ou seja, ela vai responder a verdade, seja qual for. Ou, o mínimo que vai acontecer, ela vai pensar sobre isso. Ela cresce e você também. E aí você cresce porque você não contrata. Porque de repente uma pessoa... Quem são suas referências? Ah, é o Roberto Carlos. Quem são suas referências fora seus pais? Ah, é uma banda chamada É o Tchan. Que duas mulheres dançam quase peladas e dois caras cantam palavras que não chegam a lugar nenhum porque foram compostas por mentalidades imbecis. Nossa, que bom. Essas são as suas influências. Você vai contratar uma criatura assim? Ah, é aquela banda que canta aquela música. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchá. Ah, que maravilha. Contrate meus pêsames para você se contratar a gente assim. A próxima pergunta. Se você entrasse num negócio e ele desse errado, qual você acredita que seria a razão do fracasso? Olha que pergunta, gente. Essa pergunta revela tudo sobre a pessoa que você está entrevistando. Mas tem mais. Espera aí, tem mais. Descreva você mesmo ou você mesma com quatro adjetivos. Você acredita que eu já encontrei pessoas? Não foi uma só, nem duas, nem três. Elas não sabiam o que eram adjetivos? Descreva-se mesmo com quatro adjetivos. A pessoa não sabe o que é adjetivo. Você vai contratar uma criatura dessa? E hoje em dia tem um monte, hein? Tem universitários que não sabem o que é isso. É porque as nossas universidades, elas são maravilhosas. Olha bem para a minha cara. Maravilhosas. Formando mentes pensantes. Eu prefiro a palavra degradantes, imbecilantes. Seja o que for. Não sabe o que é adjetivo. Você vai contratar uma criatura? E tem aqueles que sabem o que é adjetivo. Ah, quatro adjetivos? Ah, eu sou humilde. Eu sou muito humilde. Nossa, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Precisa falar alguma coisa? Isso equivale a dizer que você tem orgulho de ser humilde. Você vai contratar uma criatura dessa? Se você não precisasse de dinheiro, o que você estaria fazendo em vez de trabalhar? Prepare-se. Você vai ouvir cada absurdo que você não acredita. Essa daí é uma das mais doloridas. E a última. Essa não é nenhuma pergunta. Ou você pode pôr em forma de pergunta também. Você pode falar assim. Descreva o trabalho dos seus sonhos. Ou então você pode. Se você tivesse que escrever agora, como você descreveria o trabalho dos seus sonhos? Você vai ver que muita gente já morre aí. Oh, Ivan, mas essas perguntas servem só para contratar alguém? Não. Serve principalmente para você contratar alguém. Alguém na sua equipe e tal. Agora, serve também várias dessas perguntas. Quando você conhece alguém e vai começar a conviver, lança uma pergunta dessa. Se você fizer três perguntas dessas, já descobre que a pessoa não tem nada dentro da cabeça. Nada não. Ela tem aquilo que outros têm nos intestinos e é o que está dentro da cabeça dela. Você vai querer alguém assim do seu lado? Você vai descobrir o que a pessoa... Jesus falou que a boca fala do que está cheio do coração. Faz essas perguntas e você vai descobrir que não tem nada na pessoa. O que a pessoa está cheia de maldade, de inveja, de ira, de condenação, de julgamento. Você vai querer alguém assim? Você vai andar com gente assim? Ah, eu já estou até ouvindo. Algumas pessoas já devem estar pensando assim. Ai, como esse cara é grosso. Como esse cara é sem educação. Queridos, você acha que é prepotência? Você acha que é grosseria? Então, continua andando com qualquer um. Continua contratando qualquer um. A empresa é sua. Não tem nada a ver com isso, não é. Eu estou aqui compartilhando com você. Se foi bom para você, que bom. Não foi? Que pena. Para mim, continua tudo do mesmo jeito. Eu não faço vídeos para ninguém concordar comigo. Nem para ninguém me achar legalzão. Eu faço vídeos para tentar ajudar as pessoas. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Se você preferir não fazer nada, se você é aquele tipo de pessoa que não faz nada na vida, não faça nada. É a sua vida que vai ficar na mesma, a minha não vai ficar. Eu estou falando com todo o amor do mundo. Agora, se você gostou, comenta aí para mim. Teve alguma pergunta que você gostou mais? Você já usou alguma dessas? Você conseguiu imaginar fazendo isso na sua empresa? Você acha que se você tivesse usado isso, teria gente melhor na sua empresa? Você discorda de tudo isso? Você acha que eu sou um louco varrido? Você acha que eu sou um doido que alguém esqueceu de varrer? Não tem problema. Eu amo ler os comentários, seja qual for. Faça o seu comentário. Certo? Isso sempre vai servir para alguma coisa. Sempre vai ser útil. Você é livre para ter a sua opinião. Então, faça isso. É uma coisa que eu sempre vou valorizar. Eu passo horas do meu dia lendo comentários. Eu vou ler o seu também. Pode ter certeza. E compartilhe esse vídeo com pessoas que possam tirar um bom proveito dele. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, escreve aí nos comentários. E eu prometo gravar mais vídeos sobre isso. Tá bom? Eu te desejo longos dias, belas noites. Que você seja muito feliz ao lado das pessoas que te amam e são amadas por você. Te vejo logo.